Na quarta-feira, duas fugas foram registradas. Na primeira, quatro menores infratores fugiram. Pouco tempo depois, a Polícia Militar conseguiu recapturar os adolescentes na BR-101. Cinco horas mais tarde, nova fuga. Dessa vez, 12 adolescentes. E a informação que veio do pessoal do CIP, o pessoal interno que trabalha, também eles teriam sido, digamos, rendidos com a utilização de uma arma. Ontem, mais falhas na segurança. Outros três menores escaparam pulando o muro da unidade. No total, 17 adolescentes continuam foragidos. Infelizmente, não nos foi comunicado a tempo, a tempo de empreender essa pronta resposta, a fuga, de formas que ainda não, pelo menos até o momento, não tivemos ainda a captura de nenhum desses 12 que fugiram. Somente nesta semana, 19 adolescentes fugiram. De janeiro até agora, 65 menores infratores conseguiram fugir. A direção do CIP não quis comentar o assunto.